Fala, galera! Imagine a situação. Você tem um documento importante, um objeto, um produto e até mesmo uma carga que você precisa que isso seja entregue, com a possibilidade de você escolher quanto irá pagar. Sabia que isso é possível? O InDriver é um app de transporte que oferece entrega em domicílio, transporte de cargas para diversas cidades do Brasil. Tem uma coisa bem legal também. Além disso, os motoristas e entregadores parceiros do InDriver, eles conseguem negociar o valor da entrega diretamente com o cliente, recebendo na hora, com total transparência de pagamento e liberdade de escolha. Isso faz com que tenha maiores ganhos. É a liberdade para quem trabalha e para quem solicita o serviço. Há todo o acompanhamento da entrega e a garantia de segurança dos seus pertences. O InDriver é pensado no bem-estar, tanto para quem entrega quanto para o cliente. Essa aqui é a interface principal do InDriver. Vamos começar com a modalidade entregas. É importante que você coloque o destino, a modalidade de envio, se bike, entregador de moto ou entregador de carro. Nesse caso, como é bem perto daqui, eu vou escolher a pé ou de bike. E agora você vai escolher quanto que você quer pagar. Esse é o diferencial do InDriver. Em dinheiro, maquininha de cartão ou Pix? Vamos fazer um Pix? Agora vamos escolher o que será entregue. É importante colocar a descrição do produto, o contato do destinatário. Também a possibilidade de você colocar se a entrega de porta em porta. Daí você vai ter que colocar todos os detalhes do apartamento, andar. E agora você basta pedir a entrega. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo um link que redireciona para o download do app. E é só baixar, se cadastrar e iniciar uma nova jornada com o entregador ou solicitar um serviço. E é só baixar, se cadastrar e iniciar um serviço.